Olha, estudantes das redes públicas e privadas de Casimiro de Abreu têm tido aulas a céu aberto. Olha só que legal. E durante esse passeio, né, eles conhecem um dos ecossistemas mais importantes para a manutenção da vida marinha e terrestre. Eles conhecem o manguezal. A aula sobre meio ambiente no Barco Escola começa na Beira Rio, às margens do Rio São João. Aos poucos, os estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental se acomodam na embarcação. Já no início, uma pequena explicação sobre essa aula a céu aberto. Estamos no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. A cidade da Baixada Litorânea do Rio preserva um dos ecossistemas mais importantes para a preservação ambiental, o mangue. A região é um verdadeiro berçário de espécies de peixes, crustáceos, aves e répteis. São eles aí que vão construir o futuro, né? Serão os nossos multiplicadores de boas ações, de práticas sustentáveis, uma nova consciência, uma nova visão. A ideia desse projeto é exatamente essa, para que eles possam ver de perto essa riqueza que a gente tem aqui no Rio São João, com boa parte do seu mangue ainda preservado, né? Ainda desse jeito, dessa riqueza que a gente ainda encontra ele hoje. Então, trazer para que eles conheçam e nos ajudem a preservar também. O projeto Conhecer para Preservar leva os estudantes a conhecer de perto o manguezal e toda a importância ambiental para a manutenção da vida marinha e terrestre. Os estudantes ficaram encantados com o cenário nunca visto antes. Apesar de morarem no distrito, as amigas Ana Beatriz e Emanuele não conheciam o Rio São João e todo esse ecossistema. Legal, eu gostei da paisagem, assim. Eu achava que era só aquela parte de lá mesmo. E agora, ficou surpresa ao ver a imensidão aqui do Rio São João? Sim, e é bastante lindo também. Quem comanda o barco Caimã é Aldo. Comandante há 25 anos, sempre se impressiona e consegue perceber algo diferente ao longo do trajeto. Aqui, para mim, está sendo uma experiência muito grande. Conhecimento, a velocidade do rio, toda a história que ele tem, que eu não sabia. Então, assim, está sendo prazeroso para mim fazer isso. E por falar em novidade, a cada milha percorrida, os estudantes ficavam mais entusiasmados e puderam ter um olhar diferenciado da região. Foram seis milhas, quase 12 quilômetros, rio acima e uma natureza extremamente preservada. Além da importância ambiental, o mangue também protege as comunidades ribeirinhas dos alagamentos e é um tipo de filtro natural contra a poluição. Os adolescentes puderam ver de perto toda essa imensidão, responsável por despertar a consciência ambiental. Estou percebendo que tem que preservar mais aqui, né? Estou achando muito bacana também, primeira vez aqui. Toda essa região que pertence à bacia hidrográfica do rio São João tem grande importância para as cidades do interior do rio. O corpo hídrico é responsável por abastecer a represa de Juturnaíba, que fica em Silva Jardim. Lá acontece a captação de água que vai abastecer todas as cidades da região dos lagos. Além de fonte de vida das espécies, o ecossistema é também fonte de água potável, essencial ao ser humano. O rio São João é um rio importantíssimo para o município de Casimiro de Abreu, mas sem dúvida é estrategicamente importante para a região dos lagos. A gente tem um turismo pujante na região dos lagos, é destino de lazer, de turismo de grande parte da população brasileira e também de pessoas que vêm do mundo inteiro para conhecer as nossas belezas naturais. E sem a água potável, sem a água doce, nenhuma atividade econômica pode ser desenvolvida, principalmente o turismo. A conscientização sobre a preservação de todo o meio ambiente foi o ponto alto da aula. Tem que preservar, porque aqui faz bem para a gente e bem para os bichos e para a natureza. Legenda Adriana Zanotto